Eu sou Flávia Saad, do Juice Santos, e hoje a gente trouxe o Juice Cast para dentro do Cará Festival, que é um festival cultural que valoriza, celebra e, claro, festeja o que a gente tem de melhor aqui na nossa cidade, na nossa região, com aquela pitadinha, aquela suculência da identidade 013. E, como não poderia deixar de ser, o Juice Santos está aqui presente, contando essas histórias e falando com as pessoas que estão passando por aqui. Por isso que a gente está hoje itinerante nesse estúdio do Juice Cast, hoje aqui no Cará Festival. Meu convidado agora, acabou de se apresentar no Cará Festival, é o Diego Alencicas. Tudo bem, Diego? Olá, tudo bom, Flávia? Seja bem-vindo ao Juice Cast. Eu quero que você comece se apresentando para a nossa audiência. Conte um pouco sobre a sua trajetória, como é que você começou e o que você faz, o que você toca. Eu sei que você é bastante conhecido na Noite Santista. Obrigado, obrigado. Foi um prazer estar aqui. Meu nome é Diego Alencicas, eu sou músico, atuo profissionalmente aqui na região quase 10 anos, vai fazer 10 anos. Hoje eu me apresentei aqui no Cará Festival no formato de forró, forró pé de serra, com sanfonas, abumba, triângulo e guitarra também. Mas eu toco música brasileira em geral, então tem o formato de MPB, choro, balsa nova, samba, reggae, axé. E o forró é o queridinho, né? Que o povo dança junto, fica todo mundo suado junto. E como é que começou a sua relação com a música? Foi por algum instrumento específico? Foi por alguma influência que você teve ali na sua vida familiar ou com amigos? Como é que começou isso para você? Então, a música eu acho que ela já está desde quando eu não consigo nem me lembrar, assim, a relação da música. Desde criança tem histórias de eu parar no supermercado e ficar dançando em frente à caixa de som, essas coisas assim. Mas com o instrumento começou a partir de um tio-avô meu. Tio-avô, Danny, que é a dupla Danny Dino, fez sucesso na Jovem Guarda. E o único também... Olha aí, ele tem um pedigree, né? O Diego tem um pedigree. E é o único da família que foi artista profissional, mas assim, que toque algum instrumento que é mais ligado à música. O único, não tive isso de hábito de ouvir música em casa, com família, nem nada. E aí, a partir dele, ele me ensinou a minha primeira melodia, no violão e tudo. Fiquei com vontade de aprender isso. Eu tinha uns 10 anos de idade. E aí aprendi, mas por enquanto foi hobby, assim, né? E quando eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, que começou a coisa de querer tocar mesmo profissionalmente. Essa coisa principalmente de interagir, tocar para o público, expressar, né? Colocar para fora aquilo que reverberava aqui dentro. A gente conversou com o Léo Leite, que é artista visual, ele estava falando muito sobre isso da expressão, né? Como é que funciona para você? Você toca alguns ritmos que são realmente muito... Que causam essa emoção muito intensa no público de dançar junto e tal. O que isso representa para você? Como é que isso te energiza quando você está tocando para uma plateia? Ah, é bom demais. A gente coloca para fora o que está dentro da gente, que é assim, a gente quer se expressar, mas a troca, né? Pelo menos tem que ter, enquanto tiver um artista e uma pessoa com o público, aí sim começa a acontecer, né? Precisa ter o público. Então, quando a gente toca ritmos nas shows que tem essa coisa da dança, do pessoal dançar, se balançar, é uma troca enorme, assim. Porque é muito diretamente, um afeta o outro, né? Então, por mais que a gente chegue para dar os 100%, se o povo vem junto e dança e canta, a gente bate, assim, 150%, 200%. A gente transborda. O Diego, gente, chegou aqui, tipo, bombando, energizadíssimo. Ele estava, tipo, numa adrenalina, né? E eu acho que eu queria saber a sua opinião também, Diego, que a gente passou por um momento, assim, muito delicado, né? Que foi a pandemia, tanto para os artistas, né? Que estavam com essa restrição de se expressar e de estar junto ao seu público, quanto das pessoas também precisando desse contato, precisando dessa dança, precisando desse toque, precisando desse encontro, né? Como é que você vivenciou essa fase difícil e como é que está sendo essa retomada para você, Diego? Essa ofegância fez justamente o que eu estava falando, né? Teve uma troca ali no show, então a gente chega aqui, ó. Maravilhoso. Bom, o período da pandemia foi difícil para todo mundo, né? As pessoas perderam, entes, queridos, amigos, quantas pessoas, né? Então, agora, além de toda essa parte trágica da doença em si, das perdas e tudo, a gente teve essa, acho que essa reflexão, o pessoal sentiu falta do contato, né? Da coisa humana, da proximidade, do afeto. Sim. E a gente que está na arte, né? A gente trabalha com arte. Eu costumo dizer que é uma linha tênue, assim, a música popular brasileira, porque a gente está ali se entregando pela arte, mas a gente trabalha no entretenimento, né? Então, é uma mistura. A gente consegue conciliar bem. E as pessoas também vão atrás do entretenimento, mas se tocam pela arte. Então, eu acho que deu muito disso. Além do entretenimento, do contato, da socialização, a mensagem que a arte passa, o quão bom você poder dançar, deixar seu corpo se soltar através de uma banda que está tocando, ou a mensagem da música, uma coisa que te lembra, te traga uma memória afetiva, te traga esperança, enfim, alegria. Nossa, fantástico isso que você falou. Inclusive, a importância da arte num momento difícil como o que a gente viveu, né? Sim, que todo mundo. Tipo, o que aquilo nos ajudou a superar esse momento difícil, né? Com certeza. Com certeza. Em qualquer expressão da arte, né? Seja no cinema, nos filmes que a gente assistiu. Quanto de gente que leu um monte de livros, viu série, filme, ouviu música. Ou até mesmo começou a exercitar esse lado artístico, né, Diego? Começou a tocar um instrumento, começou a desenhar. Teve um tempo ali forçado, vou aprender algo novo. Começou a escrever, começou a desenhar, começou a aprender um instrumento. Muito legal isso, né? A gente talvez tenha ressignificado a arte um pouco nesse período, né? Sim, porque a gente trabalha com arte, mas assim, a arte, para nós que trabalhamos com arte, a gente tem ela como companheira também. E assim como um monte de gente, pode tê-la também, um instrumento, qualquer expressão artística, como companheiro aliado. E com a arte no seu dia a dia, que deve ser muito presente, né? Eu quero te perguntar agora, Diego. Como é que você enxerga esse cenário da arte e especificamente da música, que é a sua área de atuação, aqui na nossa cidade, no dia de hoje? O que você está vendo, o que você está enxergando acontecer aqui na cidade em termos de movimentação, de cena e de novos talentos e gente se mexendo para fazer coisas bacanas? Eu acho que ela vem crescendo. A gente teve épocas maravilhosas de música aqui. Hoje em dia, eu acho que ela está, como a gente ficou parado, a pandemia está vindo com tudo. Muita gente começou a trabalhar mais as coisas artísticas, músicas autorais próprias. Tem muita gente que se lançou. Eu fiz bastante isso, né? A galera com projetos autorais muito diferenciados, muito criativos e muito bonitos. Sim, e eu acho que tem para todos os gostos também. Tem gente de todas as áreas aqui em Santos, a gente tem uma diversidade grande. Sim, eu ia comentar sobre isso também, o quanto a gente tem essa paleta de cores imensa. Às vezes quem mora aqui reclama um pouco, fala que não tem muita opção, porque a gente está acostumado a comparar com São Paulo, que é gigantesca e está aqui muito próximo da gente. Mas você vai para outras cidades menores, interior, assim, não tem mesmo. Você tem uma coisa muito específica ali. Aqui a gente tem gente, desde a música brasileira, do jazz internacional, soul, tem choro. Blues, rock. Blues, rock, sim, a gente tem tudo, né? Tem tudo. E é interessante isso que você falou, porque o Juicy sempre se pautou por esse questionamento e talvez até peitar um pouco isso, de falar, pô, você não precisa ir até São Paulo para ver um show bom, para ver uma peça boa ou para conviver com a arte e com a cultura de uma forma mais intensa, né? Aqui tem tanta coisa rolando. Sim, tem. Agora, eu acho que também assim, o que falta talvez seja incentivo e acesso. Acesso. Para todas as pessoas conseguirem ter acesso a bandas, a expressões artísticas em diversos locais da cidade, entendeu? Porque a gente também tem essa polarização. Sim. E tem, eu falei, rock, tem tudo isso, mas muitas coisas são em casas de show, são em lugares privados, né? Às vezes falta divulgação. E, às vezes, em certos bairros e outros a gente não vê a mesma coisa acontecendo, né? Eu acho que poderia ter mais iniciativa pública para... A gente tem tantos espaços, né? Que nem hoje a gente está fazendo festival aqui na Casa da Fontaria. Só no centro temos uma porção de espaço. Então, espalhado. E é bacana porque aqui no Cara Festival, né? Eu circulei um pouco no evento antes de chegar aqui no estúdio. A gente vê que tem muita gente passando que não sabia o que estava rolando, o que estava acontecendo. Aí entra, aí toma contato com a sua arte, toma contato com a galera que está aqui expondo, com tudo o que está acontecendo e você nem estava esperando, né? Sim, eu adoro isso, eu adoro. São os transeuntes, né? As pessoas que estão passando. Então, esses festivais, essas ocupações em espaços públicos, assim, shows que a gente trabalha também, projetos da prefeitura, é sempre muito bacana por causa disso. Você está lá, você divulga, a pessoa pode ir te acompanhar, quem já conhece. Mas o que tem de gente passando, e tem muita gente que para, e depois que termina vem e fala, meu, eu estava indo, não sei aonde, passei, eu vi. E aí parei porque eu lembrei que meu pai cantava essa música para mim, as pessoas despertam mesmo, sabe? Nossa, que legal. Então, esses espaços, assim, quando a gente toca em lugares públicos, assim, é muito bom mesmo. E a música do Diego, assim, gente, energizou demais aqui o ambiente, né? Eu estava ouvindo, entrevistando outra pessoa aqui, mas com um pouquinho de ouvida ali no que você estava tocando, né, Diego? E a galera estava super animada aqui no Cara Festival, né? Legal, que legal. E achei legal também que se montou uma escalação no festival, justamente... Diversificando. Fazendo essa... Aparecer, fazendo transparecer essa diversidade, né? Sim, sim. Muito bacana mesmo. A curadoria, show de bola. Porque, acho que tem, é como você falou, né, tem para todos os gostos e tem para essa... Queria te perguntar um pouco sobre formação de público e formação de repertório, né? Quando a gente é exposto, quando a gente está numa cidade que se movimenta e que se... Como que a gente está tentando fazer aqui, o quão importante é ter essa formação de público e essa apresentar, justamente, diferentes expressões de música ou de arte para quem mora aqui. Sim, eu acho importante porque você agrega de vários lados. As pessoas vêm, às vezes, para assistir uma banda e conhecem outros grupos, conhecem as outras expressões artísticas. Então, você faz uma troca mesmo, né? A pessoa está aqui imergida na arte, assim. E eu acho muito interessante também o lance da música autoral. O festival está com um cronograma, uma programação, com muitas bandas que vão trazer suas próprias músicas, seu trabalho autoral. Isso também é um incentivo para o público consumir esse tipo de trabalho, que é super interessante. Senão, a gente fica nos clássicos aí sempre, que são maravilhosos, mas tem que vir a renovação, tem que dar espaço e é para condicionar, acostumar o público também a dançar, a curtir e a ouvir uma música que talvez ele nunca ouviu antes, mas que pode fazer parte da vida também. É bem a pegada do festival, né? Quando a gente vai num festival, sei lá, fora de Santos ou aqui, a gente acaba tomando contato, né? Com artistas que, às vezes, a gente nunca tinha ouvido, né? Diego, obrigada pela entrevista. Eu sei que você está aí nessa adrenalina de palco aí, que acabou de terminar. Ele vai sair aqui e curtir um pouquinho mais o festival. Mas eu queria que você contasse para a nossa audiência, falasse para a nossa audiência como eles podem te achar, ouvir as suas músicas. Passa o seu Instagram, conta onde a gente te acha. Perfeito, foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo papo. Você pode procurar Diego Alencicas, qualquer rede social que eu mais atuo é lá no Instagram, onde eu estou sempre divulgando a agenda semanal, que eu me apresento em bares, casas de show, restaurante, em diferentes formatos, como eu falei, de música brasileira. Estou sempre postando conteúdos, também registros que a gente faz as apresentações. Meu trabalho autoral está lá nas plataformas de música, então você pode procurar no Deezer, no Spotify, tem os videoclipes no YouTube e por lá, acho que digitando até no Google Diego Alencicas, você vai me encontrar alguma coisa, pode entrar em contato, a gente faz eventos, festas, casamentos, serenatas. Maravilhoso. Precisando, estamos aí. Maravilhoso. Esse foi o Diego Alencicas, obrigada, Diego. Obrigado. E a gente volta daqui a pouco com mais aqui do CaraFest. Tchau.